Esse negocinho aqui tá de boa. Não, vou ter que sair aqui. Não, é, vai estudar. Vou apagar, o André. Vai. Vai, Felipe. Tá vendo, André, já? Vou apagar, moleque. Oh, não, filma o que eu roubei. Vai sem querer, foi sem querer. Caralho, não, não, não. Será uma porrada, será uma porrada. Olha o que eu roubei, olha o que eu roubei. O que é isso? É o do Playstation, né? Olha o japo descendo aí, o dono. Não, mano, parece que ficou.